E aí eu vou dizer uma coisa, eu queria entender o que leva a pessoa a querer tanto o mal da outra. Que covardia que esses caras fazem o tempo todo. É perseguindo o Flamengo, é perseguindo o jogador do Flamengo, é querendo que as coisas deem errado, é querendo atrapalhar, é criticando, pelo amor de Deus. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira. Hoje é dia do Mengão, terceira fase da Copa do Brasil. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube. Mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito, inscreva-se. Cara, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito em nosso crescimento e vai ser, é claro, muito importante para nós. Não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa o like, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês e eu já vou começar o vídeo falando sobre a mudança que o técnico Tite deve fazer na equipe hoje. A provável escalação, ele vem com o Lohan de titular, tirando o Luiz Araújo do time e tirando também o Ayrton Lucas e colocando Matias Vinha pela lateral esquerda. O time ficaria basicamente assim, Varela na lateral direita, Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga, Matias Vinha na lateral esquerda. No meio campo, Alan, Gerson e Dela Cruz. Vale lembrar que o Arrascaeta e o Eric Pulgar estão lesionados. Na frente, Bruno Henrique, Lohan na ponta direita e Pedro de centroavante. Esse é o provável time do Flamengo, vale lembrar que mais próxima, uma hora antes do horário oficial da partida é quando sai a escalação oficial do Mengão. A informação que saiu, e aí, mano, eu vou dizer uma parada, esse negócio de... Tá ficando chato, com todo respeito, a todo mundo, ao Tite, à comissão, ao fisiologista, ao médico, todo respeito a todo mundo, mas o Gabigol, ele só vai poder... Saiu a notícia assim hoje, o Gabigol está apto para jogar apenas 30 minutos. Gente, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Se o cara joga toda semana, ele não pode jogar, porque joga toda semana. Se o cara não joga, o cara também não pode jogar, porque ele não joga. Vamos chegar num denominador comum aí, ô rapaziada. E outra parada, a gente está falando do Gabigol. O Gabigol é um cara que jogou a final da Libertadores, 2019, com um tornozelo que parecia uma cebola. É um cara que não corre do jogo, é um cara que não foge do jogo. A gente está falando de um jogador que gosta de jogar, que gosta de jogo grande. Ah, mas isso aí é a ciência, isso aí... Pô, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Ah, só pode jogar... Não, beleza, Tite. Você quer colocar ele para jogar 30 minutos? Beleza. Você quer colocar ele para jogar 40 minutos? 15, 20 minutos? Beleza. Eu te entendo, Tite. Agora, toda hora, essa coisinha de, ah, fulano não pode jogar. Fulano... Ah, pelo amor de Deus. Que chatice danada também isso. E o fato que eu estou falando de Gabigol, deixa eu emendar logo nessa notícia aqui, porque, na moral, que covardia que estão fazendo com o Gabriel hoje. Na moral. Na moral. Covardia, covardia. Hoje, a imprensa paulista, é claro, eles não conseguem... Cara, eu vou dar um conselho a essa galera de São Paulo. Mano, comentem o time de São Paulo. Você fica galera do Rio, não fica comentando o time de São Paulo. Você liga aqui nos programas de esporte do Rio de Janeiro, ninguém fala de São Paulo. Você liga no programa de esporte lá do Rio Grande do Sul, ninguém fala de São Paulo. Só os caras de São Paulo querem falar de todo mundo. Os caras de São Paulo, eles querem falar de todo mundo. Eles querem dar pitaco no time de todo mundo. E aí, a situação é basicamente a seguinte. Vou explicar para vocês. Os caras hoje, não vou falar nome para não dar palco, mas os caras hoje, a maioria deles, né, que eu vi que o Neto estava feliz, mas os caras hoje estavam dando um show, um escândalo nos seus programas, porque a torcida do Flamengo fez uma festa para receber Gabigol de volta. Mano, cuida da sua vida, cuida do seu time, cuida do seu trabalho. Esquece a vida dos outros. Esquece. Mano, chega a ser covarde o que vocês fazem. A maneira, entre linhas, que vocês tentam o tempo inteiro de querer colocar uma crise no Flamengo, de querer menosprezar o que faz o torcedor do Flamengo, de querer não dar a devida importância de como tem que ser dado. O torcedor fez festa, o torcedor ficou feliz, e o Gabigol voltou. Ponto. Acabou. Agora, se vocês não gostam do Gabigol, ou se vocês têm algum problema com o Gabigol, resolvam o problema de vocês com eles, mas não ficam fazendo. Vocês estão... Que isso tá feio. Tá feio. Toda hora. Vocês estão... Sabe? Toda hora é uma picuinha. Toda hora. Ai, porque a torcida do Flamengo fez uma festa para o Gabigol e não deveria fazer a festa. Ai, porque... Ah, pelo amor de Deus, gente. Tudo homem velho, barbado. Tudo homem velho, barbado. Comenta o time daí de São Paulo. Palmeiras, São Paulo, Bragantino, Santos, Corinthians. Comenta o time daí. Deixa a gente aqui. Porque chega a ser covarde o que vocês fazem. Chega a ser covarde o que vocês fazem. Aí hoje, teve um que falou, ah, no Brasil a gente tá invertendo os valores. E aí ele colocou na mesma prateleira, na mesma prateleira, a galera que tá aplaudindo a volta do Gabigol com a galera que aplaude um cara que cometeu um crime. Sabe assim? É absurdo, gente. É absurdo, é absurdo. É absurdo o que esses caras falam. É absurdo o que essa galera faz. E é absurdo o que tem gente que fica batendo palma pra esses caras ainda. Na moral, chega a ser, é o que eu digo, chega a ser covardia. Chega a ser covardia o que esses caras fazem. Bom, falar mais um pouco aqui do jogo. 40 mil, 30 mil ingressos, né? Foram vendidos de forma antecipada. Expectativa hoje é de 40 mil pessoas no Maracanã. Talvez esse jogo fosse mais cedo. Hoje é feriado. Talvez ele fosse às 19 horas. Seria mais legal pro torcedor rubro-negro comparecer ao estádio. Mas o jogo é 9h30 da noite. Lembrar a vocês que a partir de 7h30 eu vou estar ao vivo no Flazoeiro TV. Está no nosso canal de lives e transmissões. Conto com a participação. Conto com a presença de todos vocês. Acompanhe lá a nossa live. A transmissão do jogo lá. É 100% rubro-negra no Flazoeiro TV. Conto com vocês lá. E aí, meus amigos, eu vou dizer. O técnico Tite poupando aqui, ou preservando, não sei como é que vocês querem falar. O Ayrton Lucas colocando o Vinha na lateral esquerda. O Vinha teve uma boa exibição na quarta-feira passada no jogo contra o Bolívar. E colocando o Lohan. Eu estou muito curioso. Tomara que essa provável escalação aqui se confirma. Eu estou muito curioso pra ver o Lohan tendo espaço pra ver o Lohan jogando. E aí tem o Delacruz ocupando a vaga que era do Arrascaeta. O Alan ocupa a vaga que era do Eric Pugá. E o Gerson ocupa a vaga que era do Delacruz. Então, o Delacruz foi pra frente. O Gerson tá jogando de segundo volante. E o Alan de primeiro volante. Eu estou muito curioso pra ver esse garoto Lohan jogando. Mas estou curioso mesmo. Estou na torcida pra que ele consiga desempenhar bem suas funções aqui no Flamengo. Que ele consiga jogar bem aqui no Mengão no dia de... Nesses dias aqui. Nessas oportunidades que eles estão querendo. Vale lembrar que a Copa do Brasil não tem gol qualificado. Mas é importante o Flamengo fazer o máximo de gol possível hoje no Amazonas. O Amazonas não é um time bobo. Não é um time novo. Tem muito jogador cascudo. E tem uma estratégia, mano. Vai vir com a estratégia que todo mundo tá vindo contra o Flamengo. Vai pegar um caminhão de gente e vai colocar na área. Então o Flamengo tem que melhorar aí essa questão de infiltração. essa decisão na última bola. E fazer o máximo de gol possível hoje. Já que a gente vai estar jogando em nossa casa. Não que lá em Manaus não seja a casa do torcedor rubro-negro. Também é. Tem muitos rubro-negros em Manaus. Mas a diretoria do Amazonas já disse que vai separar o estádio lá. 90 a 10. Então 90% pra eles. Só 10% pra gente. A gente sabe também que vai ter muitos jogadores do Flamengo que vão infiltrados lá na torcida do Amazonas. Porque não vai ter como comportar toda a galera que assistiu o jogo só na torcida do Flamengo. Mas a gente hoje tem que fazer a nossa parte. Estamos jogando em casa. O nosso time é maior. O nosso time é superior com todo o respeito ao Amazonas. O nosso time é muito mais caro. E a gente tem que fazer o nosso papel que é jogar bola e ganhar o jogo dentro das quatro linhas. e fazer o que tem que ser feito. Ponto. É isso. Bom. Pra... Pra gente terminar o vídeo aqui. A Sportbet.io que é a melhor casa de apostas. Tá pagando 1,7 na vitória do Flamengo. Eu fiz a minha odd lá hoje. Também tem uma odd especial que é 2,30. O Flamengo venceu. O jogo tem mais de três gols. Ou seja, 3x1 Flamengo. 4x0 Flamengo. O Flamengo ganhando. Tá pagando 2,30. Então, você que gosta. Deixei o link lá nos meus stories. Corre lá nos meus stories. Faz lá a sua odd. Faz lá a sua fezinha. Não vacila. Sportbet.io é a melhor casa de apostas do Brasil e do mundo. É muito segura e muito boa pra gente poder fazer sempre os nossos trabalhos. Beleza? Galera. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe. Tem um botão aqui embaixo. Inscrito inscreva-se. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa aí o teu like. Ajude muito a gente. Técnico Tite hoje. A gente precisa ganhar esse jogo. Três jogos sem ganhar já. Tem que ganhar. A gente empatou com o Palmeiras, perdeu com o Bolívar, perdeu com o Botafogo. Hoje não pode ter um outro resultado a não ser uma vitória assim. Uma vitória maiúscula, sabe? Uma vitória grande. Tem que ser assim. Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. E é nóis. Fui!